As pessoas têm percebido o aumento da circulação de animais silvestres nos quintais das casas, ruas e lares patobranquenses, lagartos teius, curucacas e recentemente mostramos a visita dos coatis à família Guindani no bairro Santa Terezinha. Acontece que os coatis e outros animais silvestres são reguladores da natureza e ao alimentar estes animais, sem querer, a gente está criando um desequilíbrio nos biomas em que eles estão inseridos. Pelo aplicativo MITS, de dois vizinhos, a professora Maria Antônia Michels, bióloga e professora de ciências e biologia, com doutorado em zoologia pela Universidade Federal do Paraná, faz um alerta e dá algumas orientações sobre como devemos nos portar em relação ao convívio com estes animais. Segundo ela, é preciso cuidar muito com a interação, que pode ser prejudicial para os animais. Os coatis se aproximaram da família por conta da alimentação fácil. Pão, de modo geral, é um alimento fácil e muito apreciado pelos animais. Os cães, os gatos das casas, eles gostam bastante, por exemplo. E esses coatis também. Só que o pão, tanto para os pets, quanto para os animais silvestres, ele é um alimento ruim. Ele não tem importância nutricional e traz doenças. Pode causar diabetes, pode causar problemas gastrointestinais, causa tártaros na detição. E quando o tártaro invade a detição desses animais, a bactéria que ali se instala, ela pode cair na corrente sanguínea e causar danos maiores no seu sistema, no sistema renal, sistema cardíaco. Então, não é interessante mesmo oferecer para esses animais pães. No caso dos coatis, a professora aponta que eles têm na sua dieta alimentar aranhas, escorpiões e cobras. Mas, quando são alimentados, eles deixam de buscar o alimento difícil na natureza e, claro, procuram os alimentos que a gente fornece de maneira fácil. Quando você oferece comida fácil, ele não vai querer mais ter a dificuldade de encontrar o alimento dele. Vai no fácil, né? E, algo que agrava mais e que eu percebi no vídeo, que existem filhotes nos mamíferos, a cultura é passada de pais para filho, né? Da nossa espécie é assim e das outras espécies também. Então, eles são ensinados a caçar, eles são ensinados o que comer. Como ali tá ofertando de forma fácil, eles não vão mais aprender. Então, tá se retirando isso deles. E, com o tempo, pode acontecer esse impacto muito grave de que eles não procurem mais o alimento natural, né? E somente essa facilitação. O que pode acontecer é a extinção da espécie, por doenças, no caso, né? Para aquelas complicações metabólicas que eu falei. E, também, nós não termos mais o serviço ambiental deles. Porque a gente sabe, né? Que escorpiões, principalmente escorpião amarelo, né? Que é o mais perigoso para nós, né? Ele não vai ser mais controlado. Serpentes, peçonhentas também. A professora lembrou que as famílias não precisam expulsar os animais que se aproximarem. Mas devem reduzir a oferta de alimentos e, principalmente, eliminar pão e alimentos processados. Porque, mesmo sem querer, estão, na verdade, colocando em risco a sobrevivência dos animais.